Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e à vós, rigorosamente, me recomendo. Ó, não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as acolher piedosamente. Amém. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. Ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso grão protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Música E aí, Diego? Olá, amiguinhos do canal Museu do Agricultor. Tudo bem com vocês? Diego, o povo está com saudade desses vídeos, assim, falando dos santos e tal. Mas a gente não gravou nada, né? Falando dos santos, mas para tudo tem um dia, né? Quer dizer que hoje é dia de São José? Não, amanhã. Hoje é véspera. É véspera, né? Hoje é a véspera de São José. Hoje é dia 18 de março de 2023. Dia de São José é dia 19 de março de todo ano, né? Hoje a gente celebra a véspera de São José. Então, a festa do santo de devoção, a festa de um santo padroeiro, ela já começa na véspera. São as vésperas, não é assim? É igual o domingo. O domingo, eles já começam no sábado à noite, que é as vésperas. Então, o santo celebrado, no caso, São José, de grande devoção do povo nordestino, uma devoção secular aqui no Nordeste, que veio com os portugueses, com os nossos colonizadores de Portugal. E essa devoção se difundiu por muito tempo, até hoje, né? E ela se difundiu pelos rincões nordestinos, pelos rincões sertanejos, nas casas dos agricultores, né? Assim que eu lembro. E o agricultor nordestino, ele tem uma grande devoção a São José. Como eu falei, hoje é véspera de São José. Antigamente, ainda hoje, a gente vê muito por aí. Eu não sei se aqui na tua casa tinha essa tradição, mas lá no meu povo, na minha casa, na casa da minha avó, dos meus tios, tem essa tradição ainda, de se fazer uma fogueira na véspera de São José. Uma fogueira na véspera. Uma fogueira na véspera. Era São José que o povo roubava, né, Diego? Até que a tradição era essa, de roubar o São José. Que, inclusive, era esse. Era esse São José que roubaram muitas vezes. E ficar aqui atrás, né? Então, se fazia uma grande fogueira, já em preparação para o dia de São José, né? Na maioria das vezes, o agricultor, o que é que ele estava esperando no dia de São José? Chuva. Na maioria das vezes. E veio. Antes, né? Veio antes. O dia de São José, naquele tempo, ainda hoje, né? Naquele tempo que estava seco, naquela época seca, se não tivesse chovido, a última experiência era de São José. Se não chovesse no dia de São José, ou até o dia de São José, podia esquecer que não tinha mais o pé. Depois do dia de São José, todo mundo se desesperava. Ainda hoje, né? O povo ainda... Ainda hoje. A gente... A chuva, esse ano, ela tardou um pouco aqui, né? E o povo estava todo mundo. Vamos esperar até o dia de São José. E, graças a Deus, essa semana choveu. Isso. Foi quanto, né? Terça-feira à noite choveu bastante. Aqui choveu... Já começou no domingo aqui. Domingo. Lá no Cic, deu uma serenada domingo à tarde. Mas a chuva mesmo foi terça. Terça de noite. Deu uma chuvada boa. Ontem à noite choveu bastante lá no Cic também. Na cidade deu uma garoa. Aqui também eu vi que choveu, mas foi pouco. Lá no Mocó foi mais. Deu uma chuvada boa. Então o povo já se alegra, já... Já tem gente plantando. Eu passei... Quando eu vim da cidade aqui para a casa de Clamilda, é um deslocamento bom. São 20 quilômetros, né, Clamilda? É. E eu vi muita terra cortada, que foi cortada essa semana já. E já tinha gente plantando. Inclusive aqui em casa, o José fechou as plantas ontem já. Foi, né? Já plantou milho e feijão. Então, para muita gente, o inverno, né? A última chance de inverno é o dia de São José. Graças a Deus já choveu, né? É no dia de São José que se planta para comer na fogueira, né? É, na fogueira de São João. Na fogueira de São João, né? E no dia de Santa Luzia se planta para comer na semana santa. Que é a semente, o jirimum, o melancia, né? Certo. E a gente gravou um vídeo em Santa Luzia já, não? Já. Acho que já. Pronto. Então, vamos lá. A devoção a São José. A devoção a São José, como eu já falei, ela é uma devoção aqui no Nordeste, uma devoção secular, né? São José é o patriarca da igreja. Por que ele é o patriarca da igreja? Porque ele é o pai de Jesus. O pai adotivo de Jesus. Então, juntamente com Nossa Senhora e o menino Jesus, constitui a Sagrada Família de Nazaré. São José, o pai de Jesus, ele era um homem, muito, vamos dizer assim, compreensivo, até por conta da forma que aconteceu, né? Se fosse outra pessoa, não tinha compreendido e São José compreendeu os planos de Deus na vida de Maria, para que se cumprisse as profecias. Então, São José é aquele santo de, vamos dizer assim, aquele santo que compreendeu o plano de Deus na vida de sua esposa, para que se cumprisse as profecias. Eu estou procurando uma palavra para dizer o que São José representa. Ele é um santo, vamos dizer assim, tanto compreensivo quanto aquele santo que é... Luiz aí me ajudou. Ô Diego, deixa eu só tirar uma dúvida. Quando Maria apareceu grávida, ele não era casado ainda com Maria? Não, eles eram noidos. Eles eram noidos, né? Aí ele aceitou... Ela estava prometida em casamento a ele. Ele era mais velho do que ela. Ele já era um homem macuro. Ele aceitou aquela situação, né? Primeiro ele quis se recolher, porém quando ele se recolhe, ele tem um sonho, né? Ele sonha com o anjo, vem dizer que o que podia acontecer, Maria, é por obra de Deus. E aí ele aceita e acolhe Maria, né? Qual era a tradição na época para uma mulher que cometeia adultério? Uma mulher que cometeia adultério? Que cometeia adultério. Apedejada, né? Ela era apedejada até a mão. Só para a gente saber a situação que São José passou, né? Que ele poderia exigir isso, né? Como castigo para Maria, né? Mas se ele se recolheu, ele... Eu estou procurando a palavra ainda, tá? É, eu estou entendendo. Para a atitude dele, né? Para a atitude magnânima seria, não sei. Uma atitude acima de qualquer coisa que existisse na época, né? Uma atitude. Primeiramente porque ele poderia muito bem ter ido e ter denunciado Maria, né? Que ela estava grávida. Se naquela época, quem iria compreender? Quem iria acreditar? Quem iria acreditar, né? Porque só ele sonhou. O que foi que aconteceu? Ele se recolhe e ele aceita tudo aquilo e não divulga nada. E fica à espera do menino Jesus junto com Nossa Senhora. Entendi. Vamos deixar essa palavra para o povo dizer aí. Atitude de São José. Como seria uma palavra que englobaça a atitude de São José naquele momento? Antes dessa... Dessa realidade. Dessa realidade. Difícil, né? Difícil, né? Do que ele poderia enfrentar com essa atitude que ele tomou de acolher Maria. Porque ele acolhendo Maria, ele também correu riscos. Como foi? O que riscos ele correu? Ele correu riscos. Sim, de ser chacota. De passar pela boca do povo, né? É mesmo. É verdade. Mas o que estava acontecendo na vida deles dois era por obra de Deus. São José foi escolhido. Assim como Nossa Senhora foi escolhida para ser a mãe de Jesus, né? A mãe do verbo, daquele verbo que se fez carne e veio abetraído de nós. Também São José foi preparado para ser o pai de Jesus. Deus não escolheria qualquer pessoa. Verdade. Eles eram escolhidos, preparados. Eles tinham qualidades. Deus encontrou graça diante deles. É verdade. Assim como diz na Bíblia, né? Deus encontrou graça diante de Maria. Também São José. Com certeza. Não é fácil você entregar seu único filho, né? O Nosso Senhor entregou, para a humanidade, para curar os pecados, né? Para nos dar salvação. Para nos dar salvação, entregar na mão de um casal tão simples, tão... São José era o quê? Um carpinteiro. Carpinteiro. É um carpinteiro. Ele tinha um diferencial. Tanto que Jesus, o povo de Nazaré, como era que eles chamavam Jesus? Eles chamavam Jesus, o filho de Deus? Não. Chamavam o filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro. De repente, tem uma música do Padre José que diz, de repente, Jesus, o filho do carpinteiro. É mesmo. Eu adoro as músicas do Padre José. Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. E Jesus trabalhou como carpinteiro junto com São José. São José ensinou a Jesus a ser homem, vamos dizer assim, a trabalhar, a ser homem. Cara, isso dá reflexão. Acho que nosso senhor pensou que Jesus tinha que vir num casal, numa família de pobre, com situação difícil, até para ver melhor a situação. Deve ter alguma coisa. Tu sabe alguma coisa na Bíblia que explica isso? Por quê? O fato de Jesus ter sido colocado nos braços de Maria e de José. Não, aí foi a escolha de Deus. Com certeza muito bem pensado. Isso é inexplicável. Não se explica, né? Porque os planos de Deus, eles são inexplicáveis. É verdade. Eu faço planos. Eu faço. Mas Deus já tem planos na minha vida. Então, como Deus teve planos na vida de Maria e de José, ele também tem planos na nossa vida. Só é preciso que a gente escute e que obedeça a ele. São José, ele chegou a palavra agora. Chegou. São José, ele é obediente. Obediente. Obediente a Deus. Certo. Obediente a palavra de Deus. Se nós tivéssemos a obediência de José, nós seríamos mais felizes. Porque José foi obediente e fiel a Deus naquela escolha. Certo. Gostei. Gostei mais de fiel. Chegou. Sim. Segue aí. Segue a história de São José. Então, é isso. Então, São José convive com Jesus e Maria um bom tempo. Então, chega o tempo que ele morre, né? Ele não chega a ver Jesus sendo crucificado e ele morre antes. Ah, quer dizer que ele morreu antes. É verdade. Por isso que ele não aparece. Ele era mais velho do que Maria. Tipo, Maria tinha 16 anos e ele tinha 40 anos. E era. Ele era bem mais velho do que Maria. Ele já era um... Uma coisa que eu não sabia da idade aproximada de São José. Maria tinha 16 anos quando ela foi... Quando ela concebeu Jesus. 16 anos, cara. E ele era mais velho. Tipo, 40 anos, 40 e poucos anos. Ele era um primaturo, né? Para vestir matéria. Interessante. É. Acho que pouco a gente sabe disso. Aí ele deve ter morrido o quê? Mais ou menos eu tenho ideia de quantos anos ele morreu antes. Morreu antes de Jesus, né? Não. Não sei dizer. Mas é muito interessante. Quem sabe aí diga. Eu acho... Eu gosto desses vídeos. Eu gosto porque o pessoal interage. É interessante. Na verdade, a gente não está aqui, né? De uma forma teológica, né? Tem muita gente que botar aí. Não. Não sei o quê. Não. A gente está aqui para mostrar. Para falar, né? Porque esses vídeos muita gente pede, né? Levantar um tema. Levantar um tema. A gente não é expert nesse assunto. Não. Na Bíblia, não. Não. Mas a gente quer falar. Quer mostrar a tradição, né? Do catolicismo aqui. É. Da crença do povo. E São José era um dos santos mais venerados e festejados no Nordeste. Ainda hoje. Ainda hoje. Muito festejado. Com certeza. Muitas paróquias que são de São José como padroeiro. Aqui, bem próximo, nós temos São José do Egito. São José da Ingazeira. É mesmo? Engazeira. São José da Ingazeira. Sim. Que também é, se eu não me engano, custódia. Também é São José o padroeiro. Ah, muito bem. Tem várias cidades aqui próximas. A gente não pode nem enumerar. Gostei. Gostei de saber. É interessante esse lado do padroeiro, São José, né? Qual o dia que se comemora? Não, é agora. Amanhã, né? Amanhã. É amanhã, né? Então, amanhã é festa da padroeira em São José. Em Gazeiro. Fecha do padroeiro. Do padroeiro, né? No caso, né? E várias cidades por aqui. São José do Belmonte, né? Ah, São José do Belmonte. Tem muitas cidades por aqui. E essas cidades que eu falei são pernambucanas, né? É. E lá, ele é aqui perto. É, todas são pernambucanas. Pernambucanas. Interessante. Mas tem São José da Mática, Pina Grande, que é São José. E tem várias outras cidades. E aí, que tu tem... E aí, nós temos que falar agora da tradição nordestina, né? Sim. De São José, da devoção das novenas. As novenas de São José, que enchiam casas, né? Onde pessoas recorriam a São José com seus benditos, com seus cânticos. Do seu jeito simples. De sua forma simples de, vamos dizer assim, de venerar o santo de devoção. Quantas novenas não se celebraram a São José? Quantas famílias que no seu oratório não tinha São José como padroeiro? Quantas famílias? Quer dizer que cada oratório tem um padroeiro, é, Diego? Tem, tem um... Eita, não tem os padroeiros aqui. Tem, o padroeiro do oratório é aquele santo de devoção da família. Ah! Não tem gente que fez isso? São Pedro? São João? São José? Isso é interessante, porque eu não sabia disso. É, tem isso também. Ah, então vou escolher. De cada oratório aqui, vou escolher os santos. E é o padroeiro do oratório. É, muito bem. Gostei da ideia. Eu não sabia. Eu acho que, como eu, muita gente não sabe dessas coisas. Porque Diego, ele é aquele católico realmente praticante, que lê, que entende. E eu não sou aquela pessoa que não tem, assim, essa, essa, esse entendimento do que é a religião católica. Até início, eu acho que esses vídeos ficam legais. Porque eu acredito que tem muita gente como eu que não entende bem essas tradições. Então, você pode ter, na sua casa, um oratório e escolher o padroeiro da sua devoção. Não, porque assim, a família tem o santo de devoção. Isso. Então, é o padroeiro da sua família. Aqui em casa seria Nossa Senhora de Lourdes, que era o santo de devoção, a santa de devoção da minha mãe, do meu pai, aliás, da minha avó. Muitos oratórios, a padroeira é do Nossa Senhora da Conceição. Sim. Ou seja, é tanto que o santo de devoção, ele sempre é mais bonito, ele tinha mais ponta. Ah, muito bem. Você pode prestar atenção. Entendi. Entendi demais. Entendeu? Tem mais alguma pergunta? Não, segue aí um pouco nas festividades. Nas festividades, né? De São José. Então, as novenas, as fogueiras. Com essas novenas, o que era que tinha? A banda de pifo, né? Que é o termo de pifo. Que é aquela famosa banda cabaçal. Que vinham pra fazer a novena. A pessoa tirava a novena e eles vinham pra tirar os benditos. Eu já vi a novena. Ó, Diego, São José, o povo reza pra alguma coisa assim. Por exemplo, tem um santo casamenteiro, tem um santo... São José é o santo da graça, né? Da graça, né? Sim. Quando você quer... Diz aí um exemplo, assim, de... No caso aqui, pra nós nordestinos, é questão de chuva. De chuva, né? De chuva, São José. Ah, entendi. Pedir pra chover, né? É o santo da graça, né? Sim. Seria essa a grande, vamos dizer assim, orientação que as pessoas seguem em relação a São José, né? São José. Muito bem. E, como eu já vinha falando, né? É uma devoção secular, né? Que veio com os portugueses e se instalou no nordeste e que perdura até hoje, né? Verdade. Pronto? Cerrou? Cerrou. Dá pra tu cantar um benditozinho aí? Eu não sei, eu aqui só sei aquele que eu cantei. Mas tem um que o povo gosta. Qual? Que é bem interessante. O canto, o que eu saiba... Que é a cara do Juazeiro. Vai. Mais ou menos assim. Onde casa, onde fora. Onde casa, onde fora. Maria vai ver quem é. Maria vai ver quem é. São os cantadores de reis. São os cantadores de reis. Quem mandou foi São José. Quem mandou foi São José. Ah, adorei. Isso é a cara do Juazeiro. Isso é a cara da cultura popular, tradicional, religiosa, nordestina. Viva São José! Muito bem, Diego. E aí 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 E aí